Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Martins, sou farmacêutica e gestora de formação na Escola de Pós-Graduação e Saúde e Gestão da ANF e dou-vos as boas-vindas ao webinar O Papel do Magnésio, como e quando aconselhar a suplementação. Este webinar é organizado pelos laboratórios de Azevedo, em parceria com a Escola da ANF. Como é habitual, não podia deixar de começar por agradecer às nossas farmácias, naturalmente a sua participação nos webinars da Escola da ANF e, portanto, muito obrigada uma vez mais pela vossa presença. Relativamente ao tema que vos trazemos hoje, como bem sabemos, o magnésio desempenha um papel fundamental no organismo, sendo um dos minerais mais importantes para o corpo humano e, por isso, neste webinar, que é patrocinado pelo Bioeletra, será evidenciada a importância do papel do magnésio. Falaremos ainda sobre os principais fontes de obtenção e consequências da deficiência deste micronutriente e vamos ainda reforçar a importância do papel da farmácia na identificação de necessidades, esclarecimento e aconselhamento das pessoas que possam beneficiar da toma de suplementos alimentares. Para nos falar sobre este tema, e aproveito para convidar para ligarem as suas câmeras, permitam-me apresentar a doutora Natasha Villanova, farmacêutica com experiência em consultoria e gestão farmacêutica, e a doutora Sónia Pereira, Brand Manager Consumer Healthcare nos laboratórios azevedos. Muito obrigada às duas pela vossa disponibilidade e pela vossa presença. Antes de começarmos a nossa sessão formativa, permitam-me apenas dar nota aos participantes de que, como habitualmente, no final das apresentações, terminaremos com uma sessão de perguntas e respostas, pelo que deixem-me, por favor, as vossas questões no botão que anei embaixo do vosso ecrã. Sem mais demoras, passo a palavra à oradora convidada, a doutora Natasha. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e boa sessão. Boa noite a todos. Obrigada, Patrícia, pelo convite, pelo nome da escola, a Sara, pelo todo o apoio que tem dado e a Maria Inês. E obrigada aos azevedos também por terem proporcionado este webinar, onde eu achei que havia um conhecimento prévio sobre tudo, mas se calhar ainda temos algumas noções que temos que aqui acimentar um bocadinho e também foi bastante útil para mim fazer este tema. Não sei se posso começar a partilhar então agora a tela? Pode sim, vamos a isso, doutora Natasha, muito obrigada. Minha cálula. Então. Eu dou-lhe feedback quando estivermos a ver. A ver. Agora compartilhar e depois aqui esta. Pronto. Estamos a ver. Acho que está ok. Pronto. Bem, obrigada. Vou só passar aqui mais para este lado, senão não consigo eu controlar aqui isto. Portanto, boa noite a todos. Muito obrigada a todos os participantes que esta hora da noite nos vêm aqui brindar com a vossa presença e principalmente ter vontade de aprender mais qualquer coisa. Se é que vos vou conseguir ensinar algo, eu acho que vou-vos conseguir, se calhar, relembrar alguns conceitos, chamar aqui umas atenções a determinadas situações que vocês devem ter em atenção quando estão a fazer um aconselhamento, principalmente um suplemento alimentar e acho que um pouco mais, espero que gostem e que consigam ficar até ao fim. Então, este webinar será o papel do magnésio como e quando aconselhar a suplementação. Nós dividimos este webinar através, primeiro a primeira parte, a importância do magnésio, portanto aquilo que sabemos, quais são as suas necessidades diárias, as fontes de obtenção onde podemos ter a absorção do magnésio, os fatores que influenciam a absorção, os diferentes tipos de suplementos de magnésio que temos no mercado, pronto. Depois temos uma segunda parte, que já é mais prática, ou seja, será a intervenção da equipa da farmácia. Demos aqui alguns exemplos, isto foi, há muitos mais exemplos para dar, mas escolhemos as afecções musculares, sistema nervoso, gravidez e amamentação, menopausa e diabetes. Depois demos aqui três exemplos de casos práticos que vocês podem ter a nível da vossa presença na farmácia e quais foram os casos que colocámos e as soluções que vos apresentámos. Começamos pela parte inicial, portanto, o que é o magnésio, portanto é um metal alcalino de roço, portanto são sais minerais inorgânicos, é tudo aquilo que nós encontramos no nosso meio ambiente, portanto nada disto é produzido, o nosso organismo não tem capacidade de produção de magnésio, portanto necessita de todo o aporte que é do meio exterior. O magnésio pode existir em soluções aquosas ou com uma variedade imensa de compostos e por exemplo aqui nesta imagem vocês veem as diferentes possibilidades de ter o magnésio. Depois, o que é que nós sabemos também sobre o magnésio, ele é relembrando um pouco a bioquímica que nós demos, a fisiologia humana e tudo, é um dos elementos mais abundantes no nosso corpo humano, apresento-vos aqui os quatro mais importantes, portanto o cálcio, o potássio e o sódio e o magnésio. Curiosamente todos estes estão interligados, portanto na falta de um há um aumento do outro, na falta do outro vai haver uma depleção de um, portanto há aqui uma certa sinergia entre todos estes minerais. Uma curiosidade apenas, com o nascimento temos mais ou menos 760 miligramas de magnésio, quando atingimos a idade de 4 a 5 meses já temos 5 gramas e numa fase adulta 20 a 28 gramas. Como é que o magnésio se encontra distribuído dentro do nosso próprio organismo? Entre 50 a 60% estima-se que se encontra a nível dos ossos e dos tecidos musculares, 34 a 39% a nível dos tecidos e dos vários órgãos do nosso organismo e apenas 1 a 2% no sangue e no fluido extracelular. E o que é que nós sabemos sobre o magnésio, ou o que é que vocês sabem sobre o magnésio? Trata-se de um confator de 300 reações enzimáticas, possui um papel extremamente importante em todas as ações bioquímicas, desde hidratos de carbono, lipídicos, ácidos nucleicos e proteínas, faz parte de todo o sistema nervoso, neuromuscular, cardiovascular, tudo depende sempre do magnésio, faz parte das suas reações químicas e por isso podemos considerar ainda que ele é extremamente essencial na contração muscular, na controlo da glicose, faz depender dos metabolismo da absorção da glicose por parte do organismo, a presença do magnésio necessária para que isso ocorra, liga-se a vários receptores hormonais, faz um regulamento também da pressão arterial conjuntamente com o cálcio e também com o potássio, temos aqui o fluxo de lesões das membranas, como eu vos referi, aqueles quatro principais estão sempre interligados a nível da absorção intracelular e por isso podemos considerar que isto é um dos minerais mais importantes e que será realmente interessante nós termos um bocadinho mais de atenção quando estamos no nosso dia-a-dia, a nível da nossa alimentação e também ao mesmo tempo na farmácia quando temos o nosso utente pela frente e o que é que se calhar podemos perceber que há outra necessidade que ele se calhar nem se lembra e que se calhar até nós nem nos lembrávamos de pensar neste tema. Deixe-me fazer aqui um quadro, este quadro faz parte do regulamento da União Europeia, portanto 2011, onde foi definido qual é a dose de referência das vitaminas e dos minerais. Se vocês repararem o magnésio está tabulado com 375 miligramas. Este valor é de 2011, existem várias tabelas, várias guidelines que indicam a presença de magnésio, contudo não há um consenso concreto daquilo que será a quantidade correta de magnésio a ter aporte diário, digamos assim. Este valor foi aquilo que ficou definido e está regulamentado através da legislação de suplementos alimentares e é neste valor que nós vamos tentar sempre nos guiar. Depois existe outra medição, que é aquilo que foi feito pela Autoridade Europeia da Segurança dos Alimentos, portanto a EPSA, que fez aquilo que se chama um estudo que deu o Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Este valor que designaram de UEL vai corresponder àquilo que é a ingestão diária e crónica de um nutriente, que depois, dentro do nosso organismo, é devidamente absorvido e não vai causar, a partir desta medida, um dano para a saúde. O que é que a maioria dos laboratórios produtores de suplementos alimentares faz? Uma mistura destes dois valores e é com essa mistura que trabalha os seus suplementos alimentares. Uns vão abaixo do valor recomendado do VNR, outros vão um pouquinho em cima, mas sempre adaptados. Onde é que nós podemos encontrar o magnésio na nossa alimentação? Existem estudos que dizem que o facto dos solos estarem empobrecidos cada vez mais, agriculturas intensivas, que se tem revelado que o magnésio tem dado diminuto na alimentação, portanto nos nossos nutrientes. Também existem estudos que dizem o contrário, que dizem que não tem nada absolutamente a ver. Portanto, há aqui uma certa controvérsia se o teor do magnésio que nós achamos que existe ainda persiste no alimento ou não. O que é certo é que deixo-vos aqui uma pequena lista de alguns dos alimentos onde o magnésio se encontra em maior quantidade e devemos privilegiar alguns destes alimentos diariamente na nossa alimentação. Por exemplo, os frutos ricos, vocês sabem que as nozes, as amêndoas, as abelãs, os cajus, castanhas do cará também, os amendoins, diversas sementes, por exemplo, a abóbora e os de açúcar também são extremamente ricas em magnésio. Tudo o que são cereais integrais são ricos em magnésio, portanto a própria capa do cereal integral é sempre rica em muitos nutrientes. As carnes, pronto, aqui serão um pouquinho mais as carnes vermelhas, não tanto as brancas. A nível de peixe, temos, por exemplo, o exemplo do linguado que vale salmão. Hoje em dia também nos questionamos um pouco no salmão, porque a maior parte do salmão que temos é a agricultura, mas também são adicionadas alimentações ao salmão, portanto fica sempre aqui um pouquinho a dúvida. A nível dos mariscos também é conhecido que têm magnésio, que parte da sua casca também é muito conveniente. Tudo o que são vegetais de folha verde, aquilo que nós chamamos, os espinafos, toda a gente conhece os espinafos do Poppen, em que ele comia imensos espinafos para ter ferro e ao mesmo tempo o ferro ia-lhe dar muito mais energia, mas essa energia não era só do ferro que estava nos espinafos, portanto era aqui uma ligação sinérgica entre o magnésio e todas as outras vitaminas que ali estavam, mas ficou sempre associado aos espinafos que nos davam força. Depois o magnésio também nos dá força. Temos, por exemplo, a couve-da-lega, o nabo, feijão verde, pepino. Pronto, bananas, damascos, abacados, pêssegos, que não vale a pena eu estar aqui a enumerar, existem aqui outros, eu escolhi aqueles que aparentemente as porcentagens são um pouquinho mais elevadas e também são mais mediterrâneos, portanto são coisas que na nossa alimentação aqui em Portugal também conseguimos comer. Pronto, o que eu vos também queria trazer aqui relativamente à absorção é, não interessa nós termos só uma alimentação regrada, cuidada com todos estes alimentos. O magnésio é extremamente difícil de realmente medir a nível cérebro. Essa medição baseia-se principalmente no fluido extracelular, porque nós não conseguimos medir a quantidade de magnésio que temos dentro de um outro, portanto isso não está a ser medível neste momento, e por isso apenas conseguimos comparar aquilo que nós temos fora do grosso principal do magnésio, portanto aquele tal 1% que se encontra no fluido extracelular. Portanto é aqui que nós vamos tentar fazer a medição do magnésio. As últimas guidelines dizem-nos que a nível do soro sanguíneo, uma concentração cérica que deverá ser mantida entre 0.76 e 1.15, e considera-se a hipomagnésia a concentração abaixo dos 0.75 milimolos por litro. Uma coisa que é importante referir é que os sócios de magnésio começam também a sua dissolução no estômago, portanto tudo o que seja os valores de medição que nós vamos fazer, é importante para os diferentes tipos de magnésio que vamos fazer aqui de suplementação e até o próprio magnésio a nível da alimentação, porque a maior parte dos testes são feitos em pHs neutros, e nós sabemos que o nosso estômago não tem pH neutro, portanto existem estudos que nos dizem que um tipo de magnésio é melhor que outro, outros dizem o contrário, portanto estamos sempre aqui na dúvida qual será a melhor formulação. O que interessa saber é que a dissolução inicia-se sempre no estômago, mas a sua absorção ocorre principalmente a nível do intestino delgado, e dessa absorção que ocorre podemos considerar que apenas 24 a 76% é absorvido, o resto é eliminado, portanto vocês já estão a ver aqui, fazemos uma ingestão, passamos por um estômago onde há degradação, vamos ao intestino, já estamos a perder e podemos só absorver 24 a 76%, daí também que às vezes alguns suplementos têm que subir a quantidade de magnésio presente exatamente para contrariar esta perda de absorção por parte do organismo. Esta absorção também tem outro fator que é extremamente importante, o nosso organismo é uma máquina fantástica, realmente é, e relativamente aqui à absorção de alguns sais minerais, se nós temos falta de unção mineral, nomeadamente no caso do magnésio, se chega à quantidade absorvida do intestino e depois passa à filtração ao rino, a absorção a nível real dos espaços dos fluidos industriais, ele só absorve magnésio se tiver falta, portanto se ele não tiver falta naquele momento de magnésio, a quantidade que nós fizemos da porta vai ser excretada, portanto temos aqui um metabolismo em que às vezes por muito que nós demos um suplemento com uma quantidade superior, se naquela fase a pessoa até nem está a precisar, o nosso organismo por segurança faz a excreção, portanto não absorve, portanto não pensemos tanto que o magnésio poderá ser um elemento tóxico, porque não, o nosso organismo consegue ainda fazer essa excreção. Por isso é muito importante perceber que a homeostase toda da absorção do organismo é regulada pelo intestino, pela devida absorção ao osso, porque ele fixa-se a nível ósseo para poder manter a fixação do cálcio, portanto tem o seu mecanismo, e ao mesmo tempo ainda temos o rino, que vai iluminar e vai concentrar aqui, explindo para a unha a concentração que está aqui a mais. Outra coisa que é importante e que deixo-vos aqui para lembrar, e isto tem um pouco mais a ver talvez com a prática clínica, que todos os colegas que estão aqui presentes já devem eventualmente ter passado por uma destas situações, é que existem fatores que influenciam a absorção e provocam até uma deficiência de magnésio no organismo. E são estas afeições que estão aqui referidas, que se calhar será bom terem um pouquinho mais de cautela, porque se calhar a pessoa que vocês têm à frente vai precisar um bocadinho mais da vossa atenção e eventualmente até poderá estar numa fase de necessidade de um suplemento magnésio. Pronto, deixo-vos aqui o exemplo das más escolhas alimentares, portanto sabemos que tudo o que sejam más escolhas alimentares, desde tudo o que é aquelas comidas rápidas que já estão cozinhadas, todos os conservantes e tudo o que aquilo tem, acaba por muitas das vitaminas e reais minerais já não existirem lá. Se temos, por exemplo, uma situação de uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina D, que infelizmente cada vez é maior a nível da Europa, também vai haver uma diminuição da absorção do magnésio, porque eles estão em geralidades também. Por exemplo, se temos um problema gastrointestinal, uma situação de diarreia aguda ou até uma diarreia crónica em algum número das patologias que nós temos, a doença de Crohn, etc. Ou se temos uma pessoa que tem dificuldades em ir à casa de banho, podendo estar num caso ou não de obstrução crónica, ou se ter uma obstrução pontual e vai recorrer a um laxante. Portanto, se estamos a dar um laxante, estamos a eliminar tudo aquilo que estamos a consumir, de bom, digamos assim. Também temos situações de diabetes, seja diabetes 1 ou diabetes 2. O alcoolismo também é uma situação em que há uma expulsão por parte do organismo, muito do líquido, de muito todos os sais minais, portanto há uma confissão a nível do fígado e não há sequer absorção. Temos situações mais benéficas, não é neste caso, se tem uma situação de gravidez, de amamentação, em que as nossas necessidades também vão estar aumentadas. Portanto, se calhar faz sentido ter aqui um amporte superior de magnésio, porque temos um metabolismo do organismo a pensar no terceiro, portanto, numa gravidez na criança e na amamentação, na produção de leite e num leite com qualidade suficiente para fazer a amamentação a um bebê. Se temos, por exemplo, um stress na nossa vida com o nosso trabalho, ou uma situação qualquer pontual e emocional, nós também estamos a desgastar-nos constantemente. E se calhar também não comemos bem, ou se calhar comemos aquilo que não devemos, ou se calhar tentamos comer, mas a comida também não é absorvida por uma questão de sistema nervoso. Portanto, são várias as situações. E relembrar sempre que com o passar da idade, a nossa capacidade de absorção a nível de tudo o que são nutrientes também se encontra diminuída, pelo menos cerca de 30% e vai avançando com a idade. Portanto, temos aqui também um alerta para uma possível, por exemplo, osteoporose, em que já temos ali uma deficiência e se nós não conseguimos fazer uma absorção correta, então cada vez menos o magnésio vai entrar, possivelmente, posteriormente, a osteoporose pode ser gravar ou não, porque não há fixação de cálcio a nível ósseo. E por aí afora, portanto, várias situações. Estas deficiências vão dar um abaixamento do magnésio e, ao mesmo tempo, esse magnésio pode ser a nível intracelular, mas também pode ser a nível dos ósseos. Portanto, relembrar aqui estas situações, que para vocês são de hábito, possivelmente, estes doentes passam todos por vós, mas, se calhar, não tiveram em atenção aqui, se calhar, a importância que nós temos do magnésio. Deixo-vos aqui também um quadro onde se tenta é resumir muitos dos medicamentos que reduzem a quantidade de magnésio cérico. Portanto, estamos a falar aqui de vários medicamentos que, se calhar, no dia-a-dia, estamos a falar dos inibidores de bombas de prótão. Portanto, se vão fazer a modificação, o nível do pH, a dissolução começa logo a correr animal. Portanto, o magnésio vai achar de ser também absorvido. Alguns antibióticos, estou a dizer aqui um exemplo. Portanto, temos anti-hipertensores também. Os diuréticos, pois estamos a pedir ao organismo para expulsar os sais e a água. Vamos, automaticamente, levar com a expulsão também dos outros sais minerais que nos fazem falta, porque o organismo depois não consegue separar tudo. Um dos medicamentos, por exemplo, para o haloxifeno, para a osteoporose, também temos que fazer aqui uma separação da toma e, eventualmente, um suplemento de magnésio. Recomendar sempre isso à pessoa para potenciar o efeito do haloxifeno e potenciar o efeito de um magnésio. Pronto, corticosteroides, são vários. Deixo depois também outra situação, que será o reverso, mas deixo aqui antes um alerta. Se vocês pensarem em algumas das situações que vos aparecem no balcão, sintomas como enxaquecas, as perturbações de sono, náuseas e perdas de apetite, as plasmas musculares, as câmeras, as dores musculares e a obstrupação, isto tudo passa por vocês quase todos os dias. Isto são sintomas de deficiência de magnésio. Depois temos, como consequências da deficiência de magnésio, algumas situações mais complicadas, mas aqui deixo o alerta, que estas situações podem ocorrer, mas como expliquei anteriormente, a absorção do magnésio ocorre e o nosso organismo capta o magnésio consoante a necessidade que tem naquele momento. Contudo, o facto de ver aqui uma deficiência de uma patologia ou de um erro alimentar, como foi dito no suelo, pode gerar aqui situações de defleção total do magnésio que depois vão dar, como consequência, a quipadias, espasmos torneios, hipocalímias, hipocalcímias, a retenção excessiva do sódio, portanto, alterações no metabolismo da gliposa, tudo o que tem a ver com a absorção da vitamina D e a posterior fixação de cálcio também fica afetado, por exemplo, uma situação da gravidez da pré-eclampsia, pronto, existem estudos que determinam que é necessário uma complementariedade com o magnésio para evitar algumas situações de pré-eclampsia exatamente pelo o estado de excesso da necessidade, neste caso, na gravidez e o aporte de deficiência em excesso também no caso da grávida, pronto, são situações pontuais, mas infelizmente ocorrem, o facto de estarmos constantemente ansiosos, um bocadinho também letárgicos ou aquela agitação do que eu chamo o treme-treme, estão constantemente a tremer, isso também é uma deficiência de magnésio, portanto, poderá estar a ver, não quer dizer que seja a única situação patológica que está por trás, mas é uma alerta para se vocês veem isto, as pessoas, por exemplo, com depressão e o contrário um pouco também a hiperdividada, isto são os antípodos, portanto, estamos a falar aqui de situações em que as pessoas estão em baixo, não têm vontade para nada, mas isso também é uma consequência e que há outra coisa ali por trás, então, se calhar, podemos tentar, para além de ouvir, porque nós fazemos isso quando questionamos os nossos utentes, nós ouvimos-o muito e ouvimos mais do que às vezes eles conseguem ser ouvidos noutros lados, mas se calhar detectar aqui algum sinal, alguma coisa que esteja de alerta para vós, pronto, isto é o conselho que eu vos digo e peço-vos para ter essa atenção porque há muitas destas coisas que se calhar conseguimos tentar ajudar aqui um bocadinho. Deixo-vos aqui também o que eu tinha vos dito, portanto, a nível do aumento sérico do magnésio temos aqui o contrário, temos a sertralina e a mitriplina e temos a amelorida e a espiralotona como os diuréticos. Aquilo que vos posso deixar como ressalva é que se estamos em excesso de magnésio um dos efeitos principais que notam e se calhar todas as pessoas que vocês já alguma vez deram algum suplemento de magnésio se fecham é o seu efeito laxante. Aliás, nós temos no mercado um produto que tem a sua constituição de magnésio e esse magnésio é utilizado exatamente como efeito laxante. Temos é que adaptar a concentração desse magnésio para diminuir aqui um bocadinho esta consequência porque esse será o maior efeito que nós temos. Não quero que vocês passem a explicar o magnésio como toma os vossos suplementos e dizer olha, vai passar a ter aqui um efeito laxante e pode ter via raio. Não, vocês têm que alertar. Se vocês disserem isto a uma pessoa não vai querer fazer o magnésio portanto, se calhar é melhor começar pela parte positiva que o aporte do magnésio vai ter e dizer olha, se notar isto assim e assim vai ser derivado ao magnésio mas podemos ir tentando aqui ajustar esta toma porque o organismo habitua-se e deixa de ser uma situação aguda e passa a ser uma coisa perfeitamente normal. Pronto. Outro alerta que eu vos deixo sempre aquelas pessoas com muita confusão e perdas de consciência podemos estar aqui numa situação de excesso de magnésio que é das depressão arterial e eventualmente dificuldades respiratórias. Eu coloquei estes sinais e sintomas do excesso de magnésio porque entendi que eu devia fazer e devia-vos informar deles mas isto acontece numa percentagem muito, muito, muito pequena. Estamos a falar de pessoas que não têm uma patologia simples têm sempre várias patologias conflitantes pessoas que estão num extremo e que houve aqui um excesso de magnésio e possivelmente causada até por vários medicamentos que se tomam e que fizeram aqui um aumento e houve um descuidar por parte destas pessoas porque não são situações frequentes são situações que podem ocorrer para deixar o alerta mas não é o grosso geral de uma toma de magnésio já vos disse e volto a referir será sempre a parte dos perturbações gastrointestinais podem ter pequenas náuseas relaxantes eventualmente e a raiva agora entramos aqui numa fase se calhar depois de vos ter dado talvez um pouquinho de noções do magnésio dos seus fatores de absorção e como é que se processa no organismo sem ter entrado em detalhes não era esse o objetivo de combinar mas deixo-vos aqui com este slide também para vos fazer pensar um bocadinho porque nós temos hoje tantos suplementos no mercado e temos que pensar então o magnésio é bom para nós darmos a várias patologias vamos todos agora dar magnésio até podemos pensar nessa versão não parece que seja o melhor caminho para já dar acho que podemos ajudar estas pessoas com o magnésio se for esse o caso e se virmos a necessidade e acharmos que está tudo correto e dentro daquilo que nós podemos fazer com a nossa competência farmacêutica mas também temos que olhar para o mercado então nós temos multivitamínicos com uma determinada porcentagem de magnésio sempre uma porcentagem do tal valor de referência nacional o DRN depois usando diferentes guidelines porque cada laboratório trabalha com uma guideline diferente pois ainda há aqui esta mistura que nós temos com os suplementos alimentares mas vamos nos basear por exemplo no valor que eu vos dei dos 375 que é o mais frequente mas será útil para esta pessoa darmos um multivitamínico e porquê dar um multivitamínico então e porquê não dar só magnésio e qual é a dose correta que vamos dar magnésio e qual será a melhor forma farmacêutica e a posologia eu para mim a nível pessoal e da minha experiência que tenho e é essa que vos venho passar aqui existem dois fatores que são extremamente importantes a forma farmacêutica e a posologia e dentro da posologia nós temos sempre a dosagem do magnésio portanto isto está sempre aqui um bocadinho interligado portanto se nós temos um caso e vocês vão ver mais à frente algumas situações em que vamos precisar de um aporte de magnésio se a pessoa há que comer razoável mas está aqui com algumas queixas porque é que vamos dar um multivitamínico há porque dá energia porque dá isto mas será que a pessoa precisa daquilo portanto vocês têm que ter um bocadinho este discernimento quando estão a atender será que o multivitamínico é a melhor forma de administração para aquela pessoa por ter outras vitaminas será que precisa das outras vitaminas se calhar não se calhar se nós tentássemos só com o magnésio íamos àquilo que nós chamamos o tir-cerreteiro conseguimos pôr a pessoa melhor e se calhar aquilo que nós pensávamos que era um cansaço uma falta de energia porque comia mal não se calhar era mesmo só o magnésio que estava ali a fazer falta isto é difícil eu sei mas com um bocadinho de atenção de cuidado acho que todos conseguimos chegar lá e há de haver sempre alguma coisa que não não era mais acertada ou tudo mas também nunca colocámos aqui nenhuma situação de risco a forma farmacêutica tem muito impacto a nível da adição terapêutica porque eu acho que vocês podem ter o vosso exemplo não sei se será o caso eu por exemplo se me verem uma coisa para tomar uma vez por dia eu prefiro mil vezes do que ter de estar a tomar três vezes ao dia primeiro porque me esqueço depois porque lá tenho eu que ingerir uma cápsula ou pôr um comprimido e fio presente ou então uma ampola eu pessoalmente não sou fã de ampolas portanto tudo o que seja para diluir em água só pensar no possível sabor que aquilo vai ter dispenso portanto para mim tudo o que são fórmulas em cápsulas é muito mais fácil para engolir mas temos que ter aqui a salvaguarda das pessoas que têm dificuldades de degolicação por exemplo as ampolas existem para isso mas também existem comprimidos e fluorescentes também existem saquetas o que está importante é perceber dentro daquela quantidade de magnésio que está naquele suplemento alimentar se será esse necessário à pessoa e com isso tentar promover que através da adesão à terapêutica da pessoa consigamos tirar o melhor proveito daquele suplemento e isso ter um impacto positivo naquela patologia com um slide digamos assim semir resumo sem sendo um resumo e tornando a coisa talvez um bocadinho mais simples deixo-vos aqui dentro dos diferentes tipos de suplementos de magnésio que temos no mercado o que é que será o benefício reconhecido neste momento para o magnésio portanto com o magnésio nós temos menor risco de doenças perdidas porque ele tem um efeito anti-inflamatório no nível do organismo e vai relaxar tudo o que são vasos diminuindo por si só também a pressão arterial as pessoas normalmente quando fazem um suplemento magnésio costumam dizer que estão a ter mais calmas é verdade é o relaxamento muscular todo que está ali a depressão começa a ter os seus sintomas reduzidos lá está temos o cérebro temos o humor todas estas partes das serotoninas estão todas interligadas e esta suplementação podemos reduzir aqui um bocadinho estes sintomas a nível por exemplo do açúcar se nós conseguimos ter um aporte suficiente do magnésio vamos regular aqui toda a absorção da insulina do qual ele depende e a insulina vai fazer a regulação de toda a quantidade da glicemia no organismo por exemplo no caso das enxaquecas está provado e há vários testes que foram feitos que os níveis baixos de magnésio são sintomas também associados a quem tem enxaqueca e que as pessoas quando fazem uma suplementação de magnésio dentro de situações de enxaqueca e estamos a falar de vários tipos de enxaquecas que existem em diferentes situações portanto as cefaleias em salvas são várias portanto podemos pôr aqui uma suplementação de magnésio e está determinado que numa determinada concentração conseguimos que as crises diminuam não acabam na totalidade porque se vocês sabem o que são cefaleias e enxaquecas se por acaso já fizeram alguma informação extra ao curso sobre este tema são situações muito complicadas mas que hoje há medicação preventiva muita medicação preventiva passa também por o sistema nervoso central e existem muita medicação que nós podemos dar que não é só dar um comprimido para as dores essas pessoas precisam efetivamente de ajuda e ajuda direcionada já vos falei na melhoria da pressão arterial com a parte do relaxamento dos vasos e tal e qual como nas enxaquecas temos a melhoria do sono portanto temos todo um processo de regulação da produção da melanina temos todo um processo de relaxamento de músculos toda a atividade elétrica extra elétrica que nós temos começa a relaxar e nós conseguimos dormir mais isto não é um hipnótico se não tínhamos aqui a cura não é? não isto não é um hipnótico é toda a situação de relaxamento leva a que a pessoa consiga dormir e dormir mais descansada um sono corretor mais eficaz e consegue com o passar do tempo ir diminuindo as suas dificuldades de sono e agora aqui neste webinar vou-vos dar aqui uma pequena abordagem apenas destas afecções já fui falando agora aqui também um pouquinho nestes benefícios de várias delas pronto já vos fui dando umas pequenas dicas espero que ainda estejam desse lado isto é cansativo também mas acho que estas foram aquelas que nós escolhemos porque são aquelas que os passam pelas mãos mais frequentemente tudo o que é sistema muscular tudo o que é sistema nervoso sistema cardíaco a gravidez e a amamentação aqui num sentido diverso portanto necessitamos de aporte a menopausa e as afecções metabólicas das quais destacamos por exemplo a nível do sistema muscular pensamos que o magnexio câmbio está sempre associado existem vários estudos que dizem que sim e outros que dizem que não mas o que é facto é que existem sinais de falta de magnésio quando temos por exemplo câmeras esse estudo está feito e foi determinado o que é que nós sentimos as câmeras nas coxas pode ficar a perna presa a barriga da perna formigueiro a nível dos pés os próprios dedos ficam contraídos há uma tensão muscular também pode ocorrer nesta zona da cabeça pronto existe outra situação que não sei se já passou por vós porque já passou e imediatamente até em família eu dei à pessoa suplementação de magnésio e a pessoa disse que afinal tinha passado e é verdade aquelas chamadas vibrações das pálperas estão sempre naqueles tic-tic-tic-tic a tremer muito isto é um espasmo de uma pálper isto com uma suplementação de magnésio se não houver uma patologia por trás atenção consegue resolver aquela situação pontual e a pessoa que até estava preocupada o que é que se passa com o meu olho tem ali a situação resolvida de uma maneira mais simples atenção aqui àquilo que eu faço como referência de dormência nós temos que separar sempre aqui a dormência nos dedos principalmente nas mãos nas mãos temos duas situações uma ligada aos medicamentos dos diabetes não sei se se lembram mas um dos efeitos escondários de um medicamento antidiabético oral é a contração da mão exatamente porque o músculo fica em contração total portanto aqui também temos uma situação de falta de magnésio por excesso de cálcio isto é derivado de uma consequência de um medicamento temos que falar com o médico para verificar se esta dose de um medicamento é correta ou não mas também temos que pensar se conseguíssemos que esta pessoa fizesse um aporte de magnésio aquele próprio relaxar do músculo e aquela contração que fica mesmo aberto iria diminuir porque ao fim ao cabo o excesso de cálcio vai contrair o músculo e se nós precisamos de relaxar e para isso precisamos de um magnésio o que é que se encontra mais ou menos preconizado tudo o que sejam este tipo de afeções musculares a dose habitual que será diária poderá estar entre os 200 e os 350 miligramas portanto se a pessoa tiver este tipo de sintomas sem haver aqui outra patologia por trás basta tomar um suplemento de magnésio com um mínimo de 200 e eventualmente até 350 para estas situações irem sendo blandas e é uma melhor qualidade de vida tempo de duração aqui vai variar um bocadinho pronto pode ser simplesmente alguns dias mas por regra normalmente afecções musculares o mínimo será um mês e pode ir até 3 meses a nível do sistema nervoso tudo o que são estes tremores estas inquietações as caleias tensionais muito complicado o facto de a pessoa estar cada vez mais sensível ao stress casos excessivos de fadiga de exaustão lá está outra vez o distorbo do sono isto é do sistema nervoso e o sistema nervoso o que é que acontece está tudo em hiper esticação portanto se calhar temos que ajudar aqui com o magnésio e precisamos automaticamente de fazer esta suplementação para que haja o efeito contrário à hiper esticação que é para relaxar a pessoa e todo o metabolismo voltar ao seu estado normal e assim a pessoa deixa de ter alguns destes sintomas pronto eu deixo-vos sempre a ressalva acho que vou repetir isto umas 500 vezes mas isto verifica-se e nós podemos sempre ajudar e devemos ajudar com pequenas coisas aos nossos utentes promovendo sempre o seu bem-estar nunca nos devemos esquecer se temos uma patologia por trás e ter cuidado com outras situações mas não devemos deixar de tentar ajudar o utente com uma coisa que podemos considerar aqui simples ou não que será a suplementação magnésio ou pelo menos iniciar uma busca de qual é o problema que pode estar a causar ali aquilo e não só a patologia mas principalmente perceber se existe alguma falha a nível alimentar e de tom matéria às vezes de medicação que pode estar a contribuir para isto portanto faz parte do nosso papel de educação para a saúde pública é a nossa função fazer isso a nível por exemplo do sistema nervoso está preconizado mais recentemente em alguns estudos que foram feitos que para acalmar ou fazer a diminuição das cefaleias em cerca de 41% há um abaixamento versus um placebo a uma desagem de 400 a 500 miligramas por dia portanto são poucos os suplementos que têm esta quantidade a nível de farmácia conheço muito poucos mesmo portanto aqui temos que ter esta intenção que aqui é uma situação de cefaleias que temos que dar aqui se calhar o que nós chamamos de dois comprimidos ao dia ela toma única de preferência distúrbios do sono 500 miligramas por dia portanto se calhar hoje temos uma panóplia de medicamentos e de suplementos mais suplementos alimentares para ajudar a dormir se vocês forem ver as fórmulas todas quase todos têm melatonina vitamina disto e falta lá qualquer coisa porque só aquilo não chega e vocês têm o aporte que todas as pessoas que os tomam os dizem se calhar por feedback uns dizem que funcionou outros dizem que não resta saber se só aquilo chegou ou se houve outro tipo de alteração de hábitos por parte da pessoa para conseguir dormir melhor a nível do sistema cardíaco já vos falei também há pouco arritmias aumento da frequência cardíaca o aumento da pressão arterial eventualmente algumas patologias a nível circulatório isto são tudo sinais de que há uma falta de magnésio no organismo como é que nós conseguimos aqui talvez debelar um pouco esta situação suplementar entre 200 a 250 miligramas por dia agora chegamos aqui a uma situação em que é ao contrário portanto estamos num estado fisiológico normal e temos aqui uma situação em que por o facto da pessoa estar grávida neste caso as mulheres têm as suas alterações hormonais as suas perdas na urina também estão aumentadas e quanto mais paciente pior e a suplementação de magnésio foi feita através de um estudo que deveria poderia ter sido feita antes da 20ª semana diminuindo por isso os partos pernituros e os bebês com baixo peso de nascer e principalmente as contrações musculares que geravam aquelas situações de pré-eclampsia que eu já vos tinha referido obviamente que vocês sabem que estudos em grávidas não são muito frequentes mas eles existem eu deixei algumas coisas na biografia para vocês consultarem se assim quiserem e o que estes estudos nos dizem é que a dose habitual e que seria recomendada nas grávidas vai sempre de 350 a 375 por miligramas por dia e no caso da amamentação ainda temos aqui uma situação de agravamento porque é excretado cerca de 26 28% a nível do leite materno portanto há também essa excreção portanto temos que superar ainda aqui um pouquinho mais os valores rondáveis entre os 50 aos 55 miligramas por dia de magnésio para além daquilo que seria o normal já preconizado portanto andamos nos 400 430 mas como vocês sabem os estudos nestes dois grupos são sempre mais difíceis mas eles existem este estudo que eu vos apresento aqui e estes valores foram determinados num estudo que foi feito pronto sabemos que as varávidas a nível da gestação e a nível da lactação têm sempre os suplementos existem vários é uma questão se calhar de prestar atenção eu por acaso encontrei um com uma composição até bastante interessante mas lá está é um multivitamínico com um aporte elevadíssimo de magnésio que não é frequente mas são situações muito pontuais não é propriamente um suplemento alimentar muito indicado quer por médicos quer nossos de aconselhamento não quer dizer que não haja colegas que o façam não dou eles ainda livres portanto podem o fazer mas pronto são sempre aqui situações complicadas aquilo que foi dito é que se a grávida fizer este consumo de magnésio por dia muitos dos seus fatores estão minimizados e todas as outras consequências que podem vir na altura de parto também estão minimizadas a nível da manopausa vai-se prender com o osso como se lembram daquilo que eu disse 60% do magnésio está armazenado no osso com o avançar da idade começamos a ter aqui vários fatores osteoporose por norma afeta entre 10 a 30% das mulheres na pós-menopausa cada vez aumenta mais qualidade ora se nós já temos aqui 60% do magnésio no osso se vamos entrar aqui numa situação de osteoporose vamos cada vez mais perder mais cálcio de fixação no osso e o magnésio está interligado portanto temos aqui uma situação em que vamos começar a perder dois dos seis minerais mais importantes e por isso estas pessoas beneficiam para manter a maior quantidade possível de cálcio a nível ósseo num valor cerca de 290 mg por dia deixo-vos aqui um esquema pronto para mais ou menos terem relembrarem onde é que estão as hormonas todas que têm a ver com isto e quais são os fatores que provocam a deficiência de magnésio e eventualmente como é que interferem também a nível da osteoporose portanto estamos a falar da hormona parator hormona calcitoninas estamos a falar de vitamina D tudo isto está interligado portanto diminuindo a formação de osteoblastos e aumentando os osteoplastos vamos perdendo calcificação óssea portanto vamos ter uma situação de osteoporose a nível dos diabetes outra das patologias mais frequentes em Portugal e que os passam todos os dias por nós temos aqui o mecanismo de regular de diabetes ora se nós temos situações com retinopatia neuropatia todas essas afecções estão risco aumentado da evolução para tal ora se nós temos uma deficiência de magnésio a captação por parte da glucose circulante está diminuída há um aumento da resistência à insulina consequentemente vamos aumentar uma tensão arterial e também uma deslipidemia ora isto vai dar neuropatias periféricas retinopatias que por si só já são a consequência inerente a diabetes porque são um dos perigos dos diabetes são estes dois órgãos serem extremamente afetados a visão e os rins que também se temos uma situação de diabetes vamos ter uma excreção renal de magnésio aumentada e depois isto é como se fosse o pescadinho de rabo na boca quer dizer andamos todos aqui numa situação que se calhar se tivermos aqui uma pequena suplementação de magnésio não vou dizer que estas situações não ocorram porque são consequências naturais destas patologias mas se calhar conseguimos que não sejam tão graves ou que sejam mais tardias eu acho que é isto que se quer dizer quando se estuda em afecções metabólicas nomeadamente no caso de diabetes a nível de dose que se encontra preconizada será entre os 240 a 480 aqui vai variar um bocadinho dos outros tipos de medicamentos há pouco falei dos que existem medicamentos que têm como efeitos secundários as contrações periféricas nomeadamente a nível dos dedos da mão ficam livres portanto há uma contração portanto isso será necessário se calhar fazer uma suplementação maior caso não seja possível a alteração da medicação alteração essa feita sempre pelo médico mas podemos tentar aqui ajudar com o início de uma suplementação de magnésio para contrariar aqui um bocadinho estes efeitos como se referia há pouco e agora tanto numa fase mais final da minha exposição e que já vai longa vou passar aqui a pequenos exemplos práticos que se calhar são fáceis para vocês vão ser lançadas algumas questões são três casos mas se vocês conseguiram empreender aquilo que eu vos estive aqui mais ou menos a explicar acho que as respostas são extremamente claras e rápidas e vocês vão conseguir de certeza responder então no primeiro caso temos por exemplo uma mulher ativa idade entre os seus 45, 50 anos vai à farmácia para comprar um creme para a circulação das pernas ela diz que tem alguma sensação de picadas de alfinides uma pequena durmência nos dedos dos pés e principalmente no período noturno vocês colocam algumas questões e entretanto conseguem perceber que ela tem até dormido mal e que tem acordado várias vezes com uma perna presa ora neste caso qual é o diagnóstico se é que podemos chamar de diagnóstico que vos parece mais provável má circulação sanguínea queimbras por deficiência de magnésio ou problemas musculos para descolocar a pergunta vamos aguardar uns segundos se quiserem responder por favor espero que estejam ainda aí desse lado há muita coisa aqui interligada eu sei as respostas é única neste caso mas pronto significa que estão atentos pelo menos má circulação poderá ser sempre por isso é que eu vos disse problemas musculares teríamos que fazer aqui mais algumas questões para descartar estas duas situações mas aparentemente a situação de picadas dormência nos dedos será sempre por câmeras por deficiência de magnésio e o que é que vocês fariam neste caso a minha sugestão seria falar com a pessoa e tentar explicar a importância do magnésio nestas situações e tentar que fizesse entre 200 a 350 miligramas por dia e eventualmente durante 3 meses fosse-se o caso necessário recomendar sempre a ingestão de muita água porque vamos depender do aparelho renal exatamente para estas trocas e portanto precisamos da água para que esse aparelho funcione como deve ser reforçar a nível da sua alimentação alimentos em magnésio pronto isto também por si só vai dar já um aporte também de magnésio portanto o rim vai conseguir eliminar aquilo que não vai precisar e eventualmente para ajudar e eventualmente minimizar aqui uns alongamentos durante 5 a 10 minutos por dia desticar o movimento e tentar contrariar este movimento se a perna voltar a ficar presa durante a noite pronto outro caso que os trago uma mulher entre os 60 a 65 anos desloca-se à farmácia para comprar a sua medicação habitual para diabetes manifesta que vai falar com a médica porque não está a conseguir controlar a glicemia como tem feito sempre colocamos ainda algumas questões refere ainda também que tem dormido mal tem alguns sores noturnos eventualmente as suas análises mais recentes a glicose estava mesmo mais elevada o que é que nós podemos pensar aqui menopausa temos diabetes descompensada por deficiência de magnésio eventualmente problemas musculares não sei o que é que vocês acham a resposta que nós escolhemos é só uma correto diabetes descompensada por deficiência de magnésio menopausa também será sempre um alerta que temos porque ela refere que tem suores noturnos problemas musculares pode haver sempre aqui uma situação de problemas musculares mas terá que ser questionado e terá que colocarmos mais questões à pessoa para perceber se será por aí portanto a resposta seria diabetes descompensada por deficiência de magnésio o que é que nós faríamos neste caso estamos numa situação possível de um desregular do seu metabolismo glicémio temos que fazer aqui esta atenção a esta pessoa temos que vigiar um pouco mais de perto e se possível manter mesmo esta vigilância se for o vosso cliente habitual se não for tem aqui uma oportunidade de ter este cliente convosco recomendar cerca de 250 miligramas de magnésio por dia mais uma vez reforço a importância de beber a água e os alimentos ricos de magnésio sugeria pessoalmente para passar a medir a glicemia duas a três vezes por semana se a pessoa quisesse medir mais tudo bem por vezes não há necessidade referir aqui a situação de diferentes horários para tentarmos perceber também se há algum pico de glicemia durante o dia fazer esta medição por cerca de 15 dias e retornar para tentarmos avaliar os valores pedir até à pessoa se eventualmente fez uma adensão de óssea recente caso não tenha sugerir que seria se calhar importante fazer também porque se não for a sua medicação habitual já o suplemento de cálcio e a vitamina D nós podemos ter essa informação questionando com o tempo do receituário habitual da pessoa se calhar está na altura de ver aqui se não temos aqui outra patologia por trás que também está a provocar a deficiência do magnésio e agora o último caso um homem com 45 a 50 vai à farmácia para comprar um multivitamínico queixa-se que tem tido imensas dores de cabeça que anda muito irritado estressado e cansado nós fazemos algumas questões ele refere que não descansa bem é um projeto neste momento em mãos que exige muitas horas da sua aplicação e precisa de vitaminas para ter um boost de energia agora nesta fase o que é que vocês acham? acham que ele tem alguma cefaleia por deficiência de magnésio está com um caso de hipertensão arterial possivelmente poderá ter a visão alterada o que é que acham que são estas queixas que ele tem? acho que isto ficou muito fácil está tudo passado teste 100% quase toda a gente não descorando os quatro colegas neste caso que responderam a hipertensão arterial isto será sempre de avaliar é muito importante este alerta que está aqui por isso é que eu vos digo nós escolhemos uma resposta mas eu deixo-vos também sempre aqui uma alerta de qual será a situação que vocês devem ter também aqui como principal que seria uma cefaleia tensional por deficiência de magnésio o que vocês fariam ou que seria talvez na minha opinião o mais indicado fazer uma suplementação de magnésio nestes casos se vocês se lembram as cefaleias estão preconizadas para 400 ou 500 se vocês não quiserem dar os 400 ou 500 preconizados podem dar uma dose inferior e ver como é que a pessoa reage acho também sensato de fazerem isso reforço novamente a água e os alimentos ricos em magnésio mas sugerir aqui a medição da tensão arterial tal e qual como os colegas também aqui deram como opção porque temos que verificar se estes valores estão aqui com uma anomalia relembro-me que um dos sinais da falta de magnésio era realmente a tensão arterial um pouquinho mais elevada portanto aqui prestávamos atenção a esse campo e até poderíamos avaliar caso ele fizesse a suplementação de magnésio se a tensão arterial entretanto controlava se não fosse o caso de controlar teríamos que pedir ajuda e remeter para o médico para fazer a sua avaliação mais correta e diagnosticar podendo haver aqui outro problema normalmente quando temos situações de muito estresse temos que ter cuidado com a tensão arterial sem dúvida não está aqui fora de causa mas um dos sintomas realmente da falta de magnésio são estas dores de cabeça muito fortes que se localizam aqui e que quando não estamos na presença de enxaquecas estamos apenas na presença de sufaleias conseguimos tentar aqui com alguns medicamentos anti-inflamatórios no esteroide livre e magnésio conseguir debelar aqui esta situação aquilo que eu acho que vos quis trazer com esta apresentação e espero que tenha sido útil para vós é que vocês têm o utente pela frente que vos entra pela porta da farmácia têm que questionar têm que observar às vezes sinais e sintomas por exemplo tremer estas parestesias oculares conseguem-se ver vocês têm que aconselhar dentro daquilo que são as competências farmacêuticas e que nós podemos ir e até onde nós podemos ir e referenciar quando é necessário porque não podemos resolver tudo temos que tentar ajudar mas sempre em atenção podemos ter aqui outras patologias e nos casos das afeções que vos falei há sempre aqui outras patologias também o que é muito importante são as medidas não farmacológicas e dar as medidas farmacológicas neste caso são os suplementos alimentares à base de magnésio que vocês podem utilizar a nível de um seguimento tentar manter um acompanhamento com a pessoa e garantir principalmente que aquilo que vocês indicaram vai haver uma adesão à terapêutica e uma fase posterior reavaliar podemos ter aqui pequenas ajudas mas que eu considero que são bastante importantes obrigada deixo-vos aqui o meu e-mail caso seja precisa alguma questão e obrigada e excedi-me um bocadinho Sónia peço desculpa vou-me calar obrigada obrigada doutora Natasha obrigada não só pela interessante e valiosa partilha também pela sua disponibilidade ficamos sem dúvida com uma visão muito clara e prática de como é que as equipas das farmácias podem aconselhar a suplementação de magnésio ao alcão sem mais demoras passe então a palavra à doutora Sónia muito obrigada Olá boa noite a todos muito obrigada por estarem aqui a ouvir-nos a esta hora parabéns à doutora Natasha que fez uma excelente exposição sobre o magnésio e a sua importância e os seus benefícios e nós vamos muito rapidamente só apresentar-vos a gama bioletra vou só aqui partilhar a minha tela eu digo-lhe quando estivermos a ver já estamos a ver obrigada estamos a ver ótimo muito bem portanto a marca bioletra é uma marca de uma empresa alemã que é a Hermes e que é representada em Portugal pelos laboratórios azevedos a Hermes é uma empresa especialista especializada em magnésio e alguns outros minerais mas principalmente com um grande foco no magnésio e os laboratórios azevedos têm em Portugal uma gama bastante interessante já vimos que a doutora Natasha nos falou sobre a importância do magnésio em vários processos metabólicos sendo ele portanto essencial e nós podemos ter o aporte necessário através idealmente da alimentação mas vimos que muitas vezes também não é suficiente e nesse caso faz todo sentido a suplementação e a suplementação pode ser feita naturalmente com um suplemento com bioletra que apresenta vários benefícios desde logo ter uma maior quantidade de iões de magnésio comparativamente com as principais marcas que existem no mercado português ter de facto a facilidade de uma toma única diária que faz com que a adesão à terapêutica aumente outro grande benefício é ser um óxido de magnésio que são iões de magnésio que são facilmente absorvíveis pelo organismo temos várias apresentações com um agradável sabor a limão as que têm sabor porque já vamos ver a seguir que há uma que não tem e são apresentações que não têm lactose não têm açúcares e não têm glúten à exceção de uma delas que já vamos ver de seguida e a gama bioletra magnésio conta num mercado português com três apresentações o bioletra magnésio 243mg porte o bioletra magnésio 300mg direct e bioletra magnésio 300mg cápsulas e de facto estas apresentações têm teores de magnésio distintas porque começamos pela primeira que tem 243mg de magnésio de iões de magnésio e que são adequadas às preferências de vários consumidores porque neste caso estamos a falar de comprimidos e frevescentes e sabemos que há muitas pessoas que preferem de facto esta apresentação em comprimidos e frevescentes e aqui têm 243mg de magnésio em comprimidos e frevescentes com sabor limão. outra apresentação bastante inovadora que é o bioeletra magnésio direct são também 300mg de magnésio mas esta apresentação são em microgrânulos orodispersivos ou seja não necessitam sequer de água para serem tomados basta colocar sobre a língua e eles são absorvidos portanto engolimos e são absorvidos e tem também um agradável sabor a limão estamos a falar de uma apresentação com 20 saquetas de microgrânulos orodispersivas e finalmente para quem não gosta de sabores como a doutora Natasha referiu que não gostava não é temos também muitos consumidores que de facto não gostam mas tem uma apresentação de bioeletra magnésio 300mg de magnésio em cápsulas temos uma embalagem com 40 cápsulas e que ainda por cima neste momento tem uma vantagem que é adequado para vegans é uma fórmula que podemos recomendar a pessoas que seguem um regime alimentar vegetariano e que sabemos que hoje em dia é de facto uma tendência e que cada vez mais os consumidores procuram também estes regimes alimentares todas as apresentações de bioeletra magnésio tem a grande vantagem como vimos há pouco de ser apenas uma toma diária que faz com que as pessoas não se esqueçam e todos os dias vão fazer com apenas uma toma o aporte de magnésio que necessitam as apresentações não têm açúcares nenhuma delas não têm lactose nenhuma delas e não têm glúten à exceção de bioeletra magnésio em cápsulas que assim tem glúten e agora vamos vamos lançar uma pequena questão para ver se foram apreendidos os principais benefícios de bioeletra e a questão é quais os principais benefícios de bioeletra magnésio tem uma maior quantidade de magnésio face às principais marcas do mercado é a primeira opção está disponível em diferentes apresentações todas as apresentações podem ser tomadas sem água tem uma toma única diária que facilita a toma tem um sabor agradável e adequado para toma prolongada aqui podemos escolher múltiplas opções várias escolhas ora muito bem vejo que estiveram muito atentos apesar do adiantado da hora e de facto temos aqui várias situações que estão corretas portanto bioeletra magnésio tem uma maior quantidade de magnésio comparativamente com as principais marcas do mercado ele está disponível em diferentes dosagens e formas farmacêuticas porque temos cápsulas temos comprimidos e fruguescentes temos microgrânulos oro dispersíveis depois a opção de todas as apresentações poderem ser tomadas sem água esta é que não está correta porque só uma delas que é o bioeletra direct é que pode ser tomada sem água a toma única diária que facilita a toma é transversal a todas portanto é uma das grandes vantagens e o sabor agradável e adequado para a toma prolongada também é transversal a todas as apresentações de bioeletra magnésio portanto Patrícia não estou a conseguir avançar experimente clicar em cima da apresentação doutora Sónia ok já está portanto todas corretas exceto opção 3 temos uma segunda questão para terminarmos que é em quais destas situações é que pode recomendar a toma de bioeletra magnésio temos a Teresa de 54 anos que está na menopausa sente-se cansada e tem câimbras musculares noturnas temos a Raquel de 32 anos que sofre dores de cabeça não dorme bem e sente-se em stress a Mariana de 37 anos que se sente cansada e com stress para gerir tudo os filhos o trabalho e a casa ou temos a situação da Joana de 28 anos que está grávida ou da Sofia que é estudante e que pratica vários desportos em que situações é que poderíamos recomendar recordo que são múltiplas escolhas também e e ora muito bem já tínhamos as respostas e efetivamente podemos recomendar para a Teresa que está na menopausa foi uma das recomendações que a doutora Natasha também fez a Raquel que tem dores de cabeça não dorme e está em grande stress também podemos recomendar a Bioletra Magnésio a Mariana que está cansada e nervosa que tem que exerir trabalho casa e filhos enfim também na gravidez da Joana também e para a Sofia que é estudante de mestrado e é uma pessoa muito ativa e que pratica vários desportos também poderíamos indicar Bioletra Magnésio só relembrando dois casos que a doutora Natasha mencionou na apresentação dela se se recordam o primeiro caso da mulher entre os 45 e 50 anos a qual foi diagnosticada as queimbras por deficiência de magnésio e onde a doutora Natasha referiu que a dose habitual de recomendação nesta situação seria a magnésio entre 200 e 350 miligramas por dia durante 3 meses nós podíamos perfeitamente recomendar na gama Bioletra o Bioletra Cápsulas por exemplo por exemplo com 300 miligramas de magnésio só um outro caso que a doutora Natasha apresentou da mulher entre 60 e 65 anos que diagnosticámos com diabetes descompensada por deficiência de magnésio com a recomendação de 290 miligramas por dia de suplementação de magnésio neste caso poderíamos por exemplo recomendar o Bioletra magnésio 243 miligramas forte em comprimidos e fravescentes são exemplos práticos que podem surgir todos os dias na farmácia como vos disse queríamos apenas pretendíamos apenas dar-vos a conhecer a nossa gama de Bioletra magnésio que tem várias opções adequadas a vários tipos de consumidor e às preferências de vários tipos de consumidor e temos aqui uma forma também de vos dar a conhecer de uma forma mais visível a nossa gama Bioletra será através de uma oferta muito especial para as pessoas que participaram neste webinar em que vamos enviar os laboratórios azevedos têm o prazer de poder enviar a cada um de vós uma embalagem e amostra de Bioletra cápsulas para que possam ficar a conhecer até experimentando o produto muito muito obrigada esperamos que tenham que tenham gostado deste webinar que tenha sido interessante para vós e que num futuro próximo possam recordar a marca Bioletra como uma recomendação para alguns dos vossos utentes que vos surgem todos os dias na farmácia deixo o meu contacto e-mail se tiverem alguma questão que necessitem de ver esclarecida no futuro e ficamos à disposição para questões que tenham naturalmente obrigada Doutora Sónia muito obrigada ficámos muito bem esclarecidos relativamente aos principais benefícios do Bioletra assim como em que situações é que pode e deve ser aconselhado aqui pelas nossas farmácias e tenho a certeza que este miminho este presente vindo dos laboratórios azevedos também terá uma boa receptividade seguimos assim então para a terceira e última parte deste webinar as respostas às perguntas que a nossa audiência nos foi colocando aqui no Q&A aproveito para reforçar também aos nossos participantes que podem continuar aqui a fazer as perguntas apesar de vos informar desde já que temos imensas questões portanto vamos a isso vou aqui começar pela primeira pergunta da noite que é porquê que os suplementos infantis não têm magnésio na composição a partir de que idade se pode suplementar se calhar sugerir então a Doutora Natasha responder e depois a Sónia naturalmente se quiser complementar também podemos aqui dar espaço para isso Doutora Natasha Boa noite antes de mais quero agradecer a todos os colegas que entretanto no Q&A já agradeceram a apresentação obrigada ainda bem que gostaram relativamente aos suplementos infantis tal e qual como vocês sabem é um estamos a falar de um suplemento alimentar obedece menos regras do que aquelas que obedece um medicamento portanto a nível de testes que são feitos de biodiversidade e nomeadamente nas crianças tal e qual como muitos dos medicamentos não são testados portanto não há essa verificação de todas as fontes que eu consultei é possível dar suplementação de magnésio houve uma resolução que não é portuguesa que é brasileira que eu consultei se não estou na Anvisa exatamente e falava nessa resolução que podíamos iniciar com recém-nascidos de 36 miligramas de magnésio e ir aumentando gradualmente até às 100 miligramas aos 10 anos e a partir dos 10 anos dar a suplementação de magnésio por exemplo essa resolução eu lembro-me que dava como uma suplementação de 200 miligramas por dia a um adulto nós aqui eu falei-vos de uma regulamentação portuguesa que vos dava 375 miligramas a resposta para esta questão eu não vos posso dar porque não há estudos portanto não vos sei dar toda a certeza porque não há acho que é uma questão apenas de segurança mas como vocês sabem o magnésio faz parte da nossa alimentação faz parte de todo o nosso mecanismo e metabolismo portanto eu não acredito que seja negativo fazer a suplementação em crianças o que estamos aqui em situação é que não há testes não há testes não põe no voto existem alguns multivitamínicos nomeadamente que fazem já a introdução de magnésio se eu não estou em erro e vocês por favor confirmem quando chegarem às vossas farmácias eu penso que é a partir dos 3 anos que eles começam a fazer a introdução do magnésio até aos 3 anos eles utilizam muitas formulações à base vitamina C vitamina D vitamina B andam sempre muito por ali nos multivitamínicos porque a partir de entende-se que se não há uma patologia não há nenhuma necessidade se calhar não vale a pena estarmos a fazer um suplemento de algo pronto isto é a melhor opinião pessoal e dos estudos que quando fiz a preparação para este webinar das coisas que fui lendo e posso-vos dizer reli inúmeras pontos acho que nunca tinha escrito uma bibliografia tão grande para um trabalho porque realmente tive que mesmo ler para conseguir ler duas coisas a dizer a mesma coisa e uma terceira pronto não sei se consegui ajudar eu penso que não sei se a Sónia terá alguma resposta melhor que a minha mas eu acho que não deve haver muitos estudos estará por isso sim penso que a doutora Natasha já foi perfeitamente esclarecedora sabendo nós que os suplementos com magnésio em adultos são normalmente bem tolerados mas claro gostando de falar de crianças onde como referiu não existem estudos normalmente os suplementos não são indicados sejam eles de magnésio ou sejam outros a não ser que tenham alguma reformação específica para crianças que não é o caso de Violetra Muito obrigada a ambas tenho a certeza que o colega que colocou a questão ficou bastante esclarecido e acabamos por esclarecer também os restantes tenho aqui mais uma pergunta quais são os fatores que devemos ter a intenção na escolha do suplemento a recomendar eu já referi a nível da apresentação se calhar quando o colega colocou essa questão ainda não tinha chegado a essa parte ou então se calhar não foi clara eu penso que o principal que vocês têm que ver com os suplementos de magnésio é olhar para a fórmula do magnésio que vocês têm em frente se é um óxido se é um hidróxido se é um saldo orgânico o que é porque a Sônia explicou e eu se calhar não frisei o suficiente o que interessa são as partes livres do leão em si que isso é que vai fazer a eficácia porque todos passam pela mesma absorção todos levam com diferentes metabolismo portanto o que interessa é o sal é o leão em si que fica livre e esse sim é que vai fazer o efeito mas o que vocês têm que olhar para a formulação é perceber se a quantidade que está naquele magnésio se for simplesmente magnésio se será o necessário para aquela situação que vocês têm em frente se estamos a falar de um cansaço de uma coisa mais simples podemos ficar na casa dos 200 a 365 seria o valor normal se precisamos aqui de outra patologia temos que subir um bocadinho portanto aquilo que vocês vão ter é se não o souberem de cor viram o verso das vossas embalagens dos suplementos alimentares vão lá qual é o magnésio que está presente qual é a porcentagem do valor de recomendação nacional porque isso é uma norma nacional para o suplemento alimentar e mais ou menos tentam adequar aquele magnésio depois se utilizam só magnésio ou se vão buscar outras formulações é um pouquinho o critério daquilo que têm pela frente eu dei-vos o exemplo meu pessoal prefiro trabalhar magnésio sozinho e eventualmente conseguir buscar magnésio com mais uma vitamina ou duas mas será uma situação em que eu tenho que adequar àquela situação ali em causa mas prefiro separar multivitamínicos de magnésio simples porque se vocês olharem para o rótulo de um multivitamínico quase sempre andam na casa ali dos 30 a 80 miligramas de magnésio agora eu estou-vos a falar em valores de 200 a 375 portanto não chega e porquê que estão lá as outras vitaminas todas interessam neste caso podemos sim dar um suplemento multivitamínico mas outra fase mais tarde noutra situação não nestes casos que eu vos falei aqui mas pronto isto é a minha prática é aquilo que eu faço é a minha opinião baseei-me naquilo que estudei baseei-me naquilo que eu acho que é um bocadinho a minha coerência da prática que tenho a vossa opinião poderá ser diferente e são livres disso deixo assim um bocadinho também um pouco ao critério de vocês pensarem o que será melhor para o utente que têm pela frente Muito obrigada doutora Natasha nós temos aqui uma pergunta que eu direcionava aqui à doutora Sónia aqui da colega Cláudia que diz caso seja necessário podemos ou podem fazer-se dois comprimidos de bioeletra magnésio 243 miligramas sim nós vimos que na exposição da doutora Natasha as recomendações oscilam não é? sabemos também que existem no mercado algumas apresentações que inclusive vão um bocadinho mais longe e em determinadas situações podemos perante um caso específico em que a farmácia acha que há uma necessidade maior pode pode recomendá-lo sabemos sempre que se estivermos a dar também magnésio a mais ele vai ser escrutado através da urina e de qualquer forma a dosagem nunca nunca será em níveis que possam ser tóxicos muito obrigada doutora Sónia eu passo aqui para a próxima questão a suplementação com magnésio pode ser vantajosa como complemento no tratamento da osteoporose doutora Natasha sim eu dei-vos o exemplo e deixei-vos um quadro que acho que é extremamente importante na apresentação num dos slides que eu vos mostrei toda a cadeia de situações que são disputadas pelas simples deficiências de magnésio portanto eu considero que no caso da osteoporose no caso de diabetes como vim aqui também falar e as outras afecções que vos falei eu considero que será de primeira linha nós ajudarmos também com o suplemento de magnésio se vocês tiverem receio de o fazer compreendo o vosso receio porque estamos a falar aqui de algumas patologias mais complicadas então tentem falar com o vosso utente tentem explicar aquilo que vocês acham que será melhor para ele e tentem puxar o médico também para esta conversa se vocês conseguirem falar com o médico que é o seu assistente ótimo, fantástico temos aqui um canal excelente infelizmente sabemos que isso nem sempre se consegue mas tentem sempre pôr o outro lado também em conhecimento por acaso se vocês repararem a nível clínico não sei o que é que se passa nas vossas farmácias mas muitos da suplementação de magnésio que eu vejo nas prescrições eletrónicas são as ampolas de magnésio portanto eles raramente saem das saquetas de magnésio e das ampolas de magnésio porquê? porque aqueles eram medicamentos deixaram de ter com participação passaram a suplementos e eles só conhecem aqueles portanto cabe-nos a nós também e não fazendo aquele bom papel do laboratório do Bioelectra nem dos outros laboratórios todos de suplementos alimentares que estão no mercado porque não é essa a nossa função mas cabe-nos ver que temos outras alternativas no mercado que são se calhar melhores do que estas que estão aqui e perceber se será o mais adequado ou não para a pessoa eu não gosto de ampolas mas há quem goste portanto cada um tem o seu gosto e nós vamos adaptar e é preciso é que aquilo que vocês estejam a dar vocês tenham confiança naquilo que estão a dar e aquilo que vocês estão a tentar é o benefício da pessoa que têm pela frente e minimizar a sua patologia naquele momento pronto não sei se consegui ser clara na minha explicação mas pronto é a minha opinião de profissional já há muito tempo Acredito que sim doutora Natasha muito obrigada já não temos muito tempo eu vou selecionar aqui mais duas perguntas temos aqui um colega que pergunta qual é a duração recomendada para a suplementação com magnésio e qual a frequência anual com que se deve realizar não sei se Sónia tem alguma coisa a dizer ou quer que diga não sei eu a nível daquilo que vi na diferente literatura não há uma norma que nos diz de três em três meses podemos fazer faz um mês e para outro não eu acho que isto são coisas que se vão adaptando das realidades que nós vamos passando existem aqui situações nomeadamente das contrações musculares tudo o que são arritmias e tensões portanto muito derivado da contração em si dos vasos na tensão arterial arritmias na contração muscular nas câimbras etc que não passam rapidamente portanto daí eu devo-vos dar o exemplo se calhar nas câimbras que se calhar três meses seria uma situação ideal mas a pessoa até pode melhorar antes e pode parar pode fazer por sua livre vontade e não havendo toxicidade várias vezes ao ano se faz um mês e para outro ou isso eu não tenho nada que me aponte que esse é o esquema correto o esquema correto é como a pessoa se sente e se sente bem ou não não sei se algum colega eu sou colega em questão que fez esta colocou esta questão se alguma vez fez suplementação de magnésio portanto eu já fiz algumas vezes já experimentei alguns magnésios eu consigo perceber as diferenças quando acho que já estou bem portanto se calhar isso aí será o meu alerta para olha já não preciso estar a tomar muito mais vou terminar aqui mais uns dias e paro quando volto a sentir os primeiros sintomas reforço eu disse-vos o rim tem capacidade de filtração se não há falta ele não absorve ele simplesmente elimina portanto não vai haver aqui aquele perigo de toxicidade a toxicidade vai existir se for uma patologia concomitante com várias coisas e que há ali outro tipo de situações em falha estamos a falar de um bólos de magnésio superior pronto são outro tipo de situações que carecem outra avaliação e que não somos só nós farmacêuticos técnicos auxiliares que estão ali para dizer tem que haver outros profissionais de saúde por trás para ajudar também doutora Sónia quer complementar basicamente é reforçar o que a doutora Natasha disse que efetivamente não tenho conhecimento que existam recomendações exatas quanto à duração ideal da toma sabemos que os suplementos demoram alguns dias a começarem a fazer efeito não é toma o primeiro e é imediato mas também falando um pouco na minha experiência e na experiência de pessoas com quem me cruzo eu diria que não sei um mês no mínimo dois três meses ou a minha experiência pessoal que eu várias vezes ao ano faço suplementação com magnésio com bioeletra magnésio e normalmente faço dois a três meses depois paro daí um tempo volto a retomar mas não existem de facto recomendações quanto à toma à duração ideal da toma é um bocadinho quando nos sentimos melhor podemos parar se voltarem os sintomas retomamos Muito bem obrigada às duas vou fazer então uma última pergunta direcional aqui à doutora Natasha mas podendo ser naturalmente complementada pela doutora Sónia é preferível a suplementação com multivitamínicos ou com o magnésio isoladamente doutora Natasha bem vou-me repetir um bocadinho eu acho que temos que avaliar o caso que temos em frente se temos uma pessoa que não come que tem dificuldades de gluteção que precisa de auxílio a nível da sua nutrição então não podemos dar só magnésio porque estamos a dar só magnésio e o resto onde é que estão as outras vitaminas temos que analisar se estamos a falar de uma pessoa que por regra pode estar com algum problema pode ter alguma patologia que nós tratamos mas regra geral tem a sua alimentação sendo mais ou menos deficiente tem alimentação então eu acho que se estamos pela frente de uma situação temos que preferir o magnésio agora existem no mercado multivitamínicos só com vitaminas e sais minerais existem já suplementos alimentares que já passam essa barreira e já colocam ainda outras coisas na sua ação para ter outros benefícios portanto temos que avaliar aqui aquilo que temos eu por norma não gosto muito de multivitamínicos ou polivitamínicos chamemos-lhe assim porque é aquilo que eu digo podemos estar a dar uma dose abaixo daquela que precisamos relativamente ao magnésio e ao mesmo tempo estar a dar uma dose acima daquela que precisamos numa das vitaminas e que não tem interesse nenhum nós estarmos aqui a suplementar eu reservava sempre aqui os multivitamínicos para aquelas situações em que as pessoas se queixam talvez de um bocadinho mais de falta de apetite má alimentação má nutrição porque vocês conseguem fazer perguntas o que é que as pessoas jantam e almoçam conseguem perceber logo se aquela pessoa sabe comer ou não sabe comer e aí se calhar podem tentar ir para mais qualquer coisa com mais vitaminas porque faz-lhe falta exatamente ou até nutrição clínica passando aqui já para um patamar até diferente ou então se estamos a falar de um cansaço ou das outras patologias que eu vos falei se calhar não faz sentido estar a fazer mais vitaminas pronto deixo-vos ao vosso critério quer dizer eu posso-vos dizer aquilo que acho e aquilo que eu acho que seria o mais indicado mas se vocês estiverem pela frente alguém com esta situação é multivitamínicos pronto muito obrigada doutora Natasha não sei se doutora Sónia quer complementar ou se no fundo já concorda naturalmente com a resposta da doutora Natasha sim concordo com a resposta da doutora Natasha há determinadas situações em que se calhar vale a pena pela avaliação que é feita na farmácia e que se percebe que é o magnésio que é o que é necessário porque existem vários sintomas que apontam para um déficit específico de magnésio e aí temos a certeza que estamos a dar a quantidade de magnésio que a pessoa necessita muitas vezes nos multivitamínicos esse teor de magnésio é abaixo das necessidades portanto é avaliar um bocadinho caso a caso muito obrigada ora a noite já vai longa e por isso não conseguimos responder a todas as questões que nos foram colocadas e foram muitas as questões que nos foram colocadas ao longo desta sessão assim como os elogios a ambas as apresentações portanto reforço aqui mais uma vez o meu agradecimento às duas informo também que estas perguntas que não foram respondidas poderão ser respondidas depois nós depois faremos então aqui um documento único que ficará disponibilizado na área reservada no site da escola de cada participante vamos terminar assim este webinar permitam-me aqui uma vez mais agradecer às nossas oradoras pela participação pela disponibilidade e pelas excelentes apresentações obrigada também mais uma vez aos nossos participantes que têm estado sempre connosco nestas formações pós-laborais e um agradecimento muito especial claro aos laboratórios azevedos pela iniciativa de realização de mais um webinar com um tema tão interessante para o dia a dia das farmácias resta-me desejar-vos uma boa noite e um bom descanso a todos e vemo-nos em breve muito obrigada obrigada boa noite boa noite a todos obrigada obrigada Obrigado.